A gente gosta de brincar de circo A gente canta, dança, bate palma e não quer parar Vem a porta, uma bola no nariz O elefante rogando chafariz Vem a macacada toda de uma vez Tira a porta, a gente pede bicho O palhaço me deixa tão feliz Quando o vento bate forte o meu coração A gente gosta de brincar de circo Dar tambalhotas, fazer palhaçada A gente adora imitar os bichos como é bom brincar A gente faz a mágica mais linda Transforma a vida numa grande festa A gente canta, dança, bate palma e não quer parar Vem a porta, uma bola no nariz O elefante rogando chafariz Vem a macacada toda de uma vez Tira a porta, a gente pede bicho O palhaço me deixa tão feliz Quando o brinco bate forte o meu coração Respeitável público Sua majestade, o meu baixinho O show da Xuxa orgulhosamente Apresenta Vem a boca com a bola no nariz O elefante rogando chafariz Vem a macacada toda de uma vez Tira a porta, a gente pede bicho O palhaço me deixa tão feliz Quando o brinco bate forte o meu coração Vem a porta, uma bola no nariz O elefante rogando chafariz Vem a macacada toda de uma vez Tira a porta, a gente pede bicho Respeitável público O espetáculo vai começar Ei! 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 Oi, criançada, alô, alô O nosso circo já chegou Todo mundo vai brincar Cantar, pular, se divertir Tem elefante, tem leão E o domador pega com a mão E faz até macaco andar De bicicleta pelo chão Tem trapezista pra valer Que faz o coração bater Parece que ele vai cair Na hora H a gente ir Tem palhaços pra fazer E o trabalho dá pra você No meio deles um anão Que apronta sempre confusão Virulito que bate, bate Virulito que já bateu Toda vez que o circo chega Lá morreu Virulito que bate, bate Virulito que já bateu Pode contar que o circo agora é meu Oi, criançada, alô, alô O nosso circo já chegou Todo mundo vai brincar Cantar, pular, se divertir Tem elefante, tem leão E o domador pega com a mão E faz até macaco andar De bicicleta pelo chão Virulito que bate, bate Virulito que já bateu Toda vez que o circo chega Lá morreu Virulito que bate, bate Virulito que já bateu Faz conta que o circo agora é meu Ei! 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 Tenta resista pra valer Que faz o coração bater Parece que ele vai cair Na hora que a gente riu E tem palhaços pra fazer E ultrapalhadas pra você No meio deles um anão Que apronta sempre confusão Virulito que bate, bate Virulito que já bateu Toda vez que o circo chega Lá morreu Virulito que bate, bate Virulito que já bateu Faz conta que o circo agora é meu Virulito que bate, bate Virulito que já bateu Toda vez que o circo chega Lá morreu Virulito que bate, bate Virulito que já bateu Faz conta que o circo agora é meu Ei! Vem brincar que o circo já chegou Vem sorrir que o circo já chegou Vem dançar que o circo já chegou Vamos bater palmas porque o circo já chegou Tem muita palhaçada só pra gente ser feliz Tem foco equilibrando a bolinha no nariz Tem lindas bailarinas na pontinha dos pés Que falta algo não dança igual é Malabaristas, equilibristas O circo já chegou Vem brincar que o circo já chegou Vem sorrir que o circo já chegou Vem dançar que o circo já chegou Vamos bater palmas porque o circo já chegou Tem mágico fazendo tudo desaparecer Surpresas na cartola, tudo isso é pra você Tem muitas piruetas, palhaços de um alcão Caindo de bombom no chão Trapezistas, pernas de pau O circo já chegou Terminal pra o circo já chegou Vai avar!